O argumento, esse texto é para essas duas, o argumento em que as proposições Q1 e Q2 são as premissas e a conclusão é a proposição se a empresa privada causar prejuízo à saúde e se, aí tu já marca o C, o governo, tu vai marcar o segundo C aqui, mas já vou te falar. Ó, se o governo não interferir na sua gestão, então, né, mesmo ele não colocando, então tá ali. A popularidade do governo cairá, é um argumento válido. Galera, análise de argumento cai o tempo todo no CESP, o tempo todo, então eu fiz questão de trazer. Ah, Renato, eu queria ver a tabela verdade. Tranquilo, eu botei uma aula, o link aqui embaixo, tem o link de uma aula que eu te ensino tabela verdade em três passos. Vou botar qualquer uma em três passos, tá bom? Aqui no YouTube mesmo, tá? Mas eu fiz questão de trazer nessa assuntos que vão estar na tua prova. Quem faz prova do CESP sabe que isso cai o tempo todo, então eu trouxe para você aprender e acertar, tá legal? Então vamos lá. Primeiro eu tenho que focar na Q1 e na Q2. Então eu vou voltar lá para ver Q1 e Q2, tá? E assim, argumento é aquela parte que você separa, aí usa a tabuada lógica, assume que é verdadeira, essas coisas todas. Se você nunca viu, tem uma aula que vai te dar uma ideia bem legal que eu coloquei aqui embaixo também, uma aula de exercícios. Mas não é específico do CESP, porque argumento do CESP é uma coisa diferente, tá? Tem que estudar ali, é de verdade. Então, mas vamos lá. Vamos fazer aqui, vamos aprender. Q1 e Q2, vem comigo. Deixa eu apagar isso aqui, para pegar o Q1 e o Q2, tá bom? Apagar que aquilo foi para o outro. Lembrando, quando você tem o texto e vários itens dele, você tem que lembrar que é, fiz o item 1, o primeiro item, eu esqueço, volta tudo e volta no texto normal, não uso para nada. Um não está ligado no outro, tá? A não ser que ele fale. Nesse caso ele não falou, então não está ligado. Vamos lá. Q1, ó, se a empresa privada causar prejuízo à saúde e C. Renato, eu tenho muita dúvida quando ele bota o C na frente e o C atrás. Você lembra? Qual o bizuco? Não se estresse. O segundo C você esquece. Tem ali, se a empresa privada causar prejuízo à saúde e C, esquece. Não conta, é o primeiro que conta. Sempre, sempre é o primeiro que conta. Lembra disso, tá legal? E aí, galera, qual é o bizuco? A gente tem que pegar essas frases e colocá-las em formas de letra. Por quê? Porque na sexta você tem muito texto e pouco espaço. Então, o que eu vou fazer? Vou botar letra, qualquer uma. Eu uso A, B, C, D, tanto faz. Se a empresa privada causar prejuízo à sociedade, isso é A, A, tudo bem? E o governo não interferir na sua gestão, isso é uma nova letra, isso é uma nova proposição, logo é uma nova letra, B. Então, aqui tem o E, o governo será visto como fraco, C. Então, Q1, galera, é desse tipo, A e B, então C. Tudo bem? Q1 é desse tipo, A e B, então C. Show de bola? Agora, vamos lá ver Q2. Quem é Q2, galera? Quem é Q2? Vamos lá. Se o governo for visto como fraco, opa, aqui, ó, C é o governo for visto como fraco, C, então, a popularidade do governo cairá. Olha só, a popularidade do governo cairá não apareceu ainda, então é D. Então, aqui fica C, então D. Mas, Renato, isso aparece lá em cima. Gente, o que é que eu falei para você? É para excluir, ele falou só de Q1 e Q2, então tu foca só nisso. Então, essa é a parada, A e B, então C, eu vou trazer para cá, eu tenho Q1, é isso aqui, A e B, então C, e tenho que Q2, é isso aqui, deixa eu voltar, C, então D. Ok? Beleza? Agora, essas são as premissas, agora ele quer a conclusão, fazer o traço, que é o que separa a premissa da conclusão, tá? A conclusão vai ser, se a empresa privada causar prejuízos à sociedade, aí eu vou ter que voltar lá e ver, a empresa privada causar prejuízos à sociedade, A, tem que ficar indo e voltando, cara, na prova, E, aí tu já está malandreado que esse C não serve, você risca ele, o governo não interferir na sua gestão, vamos ver, o governo não interferir na sua gestão, B. Então, a popularidade do governo cairá, ó, a popularidade do governo cairá é a D, D. Renato, eu estou com uma dúvida, aqui ele botou, o governo não interferir na sua gestão, eu colocaria não B, tanto faz, não tem problema, você pode botar B ou não B, vai dar no mesmo, é só quando, por exemplo, para o governo não interferir na sua gestão, é B, quando aparecer o governo interferir, fica não B, e vice-versa, então não muda. Então, aí você tem um argumento. Galera, para resolver argumento, existem algumas maneiras, né? A primeira maneira é você assumir que tudo é verdade e ver se a conclusão é verdadeira. Mas isso você só faz quando nas premissas tem E ou uma proposição simples, que não é o caso. Quando nas premissas só tem C então, que é o caso aqui, e a resposta é um C então também, ou você usa o método do falso. Ou então, malandramente, cara, eu vou te ensinar uma coisa aqui que tu vai fazer em uma linha. Eu vou te ensinar esse método do falso, mas eu vou te ensinar uma coisa aqui que tu vai fazer em uma linha. É o que nós chamamos no método MPP de regra do corte. Isso tudo tem lá, vai ter lá no nosso curso, nós estamos, essa parte nós estamos gravando, né? Então vai estar disponível, acho que semana que vem já tem tabela verdade, já começa a ter essas partes, tá bom? A regra do corte. Galera, a regra do corte, ela é muito poderosa. Se você for procurar na internet, não vai ter regra do corte, vai ter silogismo hipotético. O que que diz ela? É muito poderosa e para essa questão você mata em dois segundos. Olha para cá. Silogismo hipotético é quando você tem o centão. E os caras, as proposições que estão na diagonal são iguais. Olha as que estão na diagonal. Aqui é B, aqui é B. Eu posso cancelar, a minha conclusão é A, então C. Acabou. Essa é a conclusão. Você usa quando tem centão, centão e a resposta é centão. E tem na diagonal igual. Tanto faz a diagonal. Pode ser aqui também, ó. A, então B. C, então A. Pode ser aqui também. E aí, tu vem aqui, ó. Eu vou parar de diagonal igual. C, então B. Eu acho, só acho, que a essa altura você já resolveu. Vou deixar só a tela aqui. Tá aqui só a tela. Tá? C, então B. Eu acho que a essa altura você já resolveu, né? Por quê? Olha a nossa questão. Q1. Quem é Q1? A e B. Então C. E aí C, então D. E a conclusão é A e B, então D. Cara, olha pra cá. Regra do corte, ó. Vai embora. Quem é que sobrou aqui, galera? Sobrou A e B, então D. Que é a minha conclusão. Logo, o meu argumento é válido. Acabou. Pega isso, que isso é muito poderoso. E se você sabe disso, vou voltar aqui que não cortou. Se você sabe disso, só o tempo que tu ganhou. É isso que eu quero fazer com você. Você olha pra questão e fala, não, é isso. Acabou. É isso que a gente vai fazer com vocês. Tá bom? Segue, é a frase que a gente diz. Apenas siga o aumento. Olha pra questão e corta. Acabou. Tá feito. É válido. Então, o argumento é válido? Sim. E tem o quê? Certo. Acabou. Lembrando lá do início. Choribola? E tem certo. Acabou. Opa, gostou dessa dica? Então, se você quer acertar 80% ou mais na prova de raciocínio lógico do INSS, então você precisa vir para o grupo dos 5% no nosso curso para o INSS. Tá aqui o link na descrição pra você fazer a sua matrícula e chegar ao seu próximo nível no raciocínio lógico gabaritano e usando a seu favor. Você sabia que 95% dos estudantes saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E apenas 5% tem esse conhecimento adequado. Logo, são esses que passam no concurso. Então, se você quer passar no concurso, você precisa usar o raciocínio lógico do seu favor. Então, já clica aqui na descrição e faça a sua matrícula no nosso curso do INSS e venha para o grupo dos 5%, o grupo de alunos que estão acertando 80% ou mais em qualquer prova de concurso utilizando o método MPP para gabaritar. Tamo junto, pra cima deles e vejo vocês nas aulas do curso. Até lá.